Minha primeira trans foi emocionante. Eu sou firme, rapaz. Detalhes não podem, é proibido. Transar. Afunhanhar. Puletar. Só de falar nesse assunto, o meu sede fica só no... Eu vou contar pra vocês a minha pré-primeira vez. Eu tava lá no quarto, uma gata assim, e a gente deu uma nova e pá, mão daqui, mão pra lá. Eu ia marcar o meu primeiro gol de cabeça na vida. Que nem aqueles bonecos de bosta, tá ligado? Esse que bate na porta. Alfredo. Aí ele bateu. Vocês quase chegaram. Na hora, bicho. Acabou-se tudo. Dá um like aí, curta o canal. A pônia de coi desu... uuuuucca! Uh... A pônia de coi... Eooo e rama de coi desu...